Bom dia, bom dia moço, é errado pedir uma mudinha, pra ela mandar áudio de sacanagem é não, não é errado não, peça, é errado é você não me mandar este áudio viu, nunca ouvi viu, quero ouvir também, mande pra mim o áudio. Uma amiga me contou que o marido dela só goza se ela imitar uma cabrita, nossa e ela se submete a isso, que mulher louca viu, ô mulher louca, agora entendi porque ele pede pra ela imitar uma cabrita, no mínimo ela tá imitando, manda esta porra com macabra pra este homem. Amigo Cacau, faz 4 anos que não transa o que eu faço com 2S não, com 2S não, meu filho faça sim, ajude seu amigo, dê o carretel a ele, viu, isso é que é amizade, ajude seu amigo homem. Cabaré hoje começa cedo, já começou faz cedo meu senhor, me levantei faz 5 e meia, nem dormi direito hoje viu, nem dormi direito hoje viu, só fumando, bebendo, se prostituindo viu. Eu passei 30 dias pelo litoral, quantos dias litorei? Meu senhor tá errado aí, toraram foi o senhor, quem passou os 30 dias foi o senhor, como é que tá o seu anel aí, me conte aí, ainda tem prega? 30 dias direto meu senhor, pelo amor de Deus, porque sinto mais tesão em mulheres casadas, porque o senhor ainda não tomou o pau ainda desses homens viu, quando o senhor levar uma pisa grande desses homens tudinho, vai passar o tesão na hora viu, o pau não vai levantar mais de jeito nenhum, toda vida que pensar em mulher vai cair na hora viu. Só solteiro, tenho 32, sempre estou incitado, o que devo fazer eu não sei, o que um homem incitado deve fazer viu, na sua casa não tem tijolo não, tem 6 buracos no tijolo meu filho, meta a rola lá, quebra um buraco, meta no outro. Primeira vez que eu fiquei com uma mulher casada, ela me deu ó cu, menino, que legal viu, ó cu, foi ela lhe deu, ela devia ter lhe dado sabe o que, um reforço viu, porra. Larissa o meu pau tem 16 centímetros, olha, alguém sincero né, tá bom viu, mas é bem grossa, as mulheres chupam e não querem parar, que legal moço, olha aí que legal, tô chupando agora, tô chupando até hoje, parou mas não. Como convenço a esposa fazer homenagem com outra menina, rapaz deixe sua esposa em paz, é a mulher de Deus viu, faça homenagem você essa menina e arrume outra, não já tá atraindo esta porra mesmo, arrume outra, faça com outra.